Vamos então definir o que é cura. O que eu estou chamando de cura? Estou chamando de cura remissão dos sintomas, ou seja, remissão, desaparecimento dos sintomas da depressão, inclusive aumento das emoções positivas. Então tem que melhorar o sono, tem que melhorar o prazer, o interesse, tem que melhorar a velocidade de raciocínio, a concentração, a produtividade. Segundo, recuperação. Recuperação do quê? Recuperação da capacidade de trabalho, que a depressão sempre vai prejudicar, da capacidade de ter relacionamentos saudáveis e de fazer escolhas, enfim, de ter uma vida baseada naquilo que você quer, não baseado naquilo que a depressão está mandando você fazer, que é basicamente se afastar de tudo. Então recuperação e prevenção de recaídas. Isso tudo são habilidades que você precisa treinar de forma mais estruturada no início, só que depois a ideia é que isso vire um hábito e com isso você vai conquistando as coisas da vida. E essa conquista vai se mantendo e vai aumentando com o tempo. Então só para concluir, um exemplo mais básico que a gente usa é dirigir, que é uma coisa que é muito complexa e que uma vez que você aprende a dirigir, você precisa ir treinando habilidades de dirigir ao longo do tempo. Olha, na verdade você está treinando, porque se você continua dirigindo, você está treinando isso. É igual aprender a ler. Quanto tempo demora? A gente nem lembra mais, mas tinha que fazer alguma coisinha ali, falar palavra por palavra e tal. Só que agora a gente continua treinando ler? Continua. Cada vez que a gente lê e consegue ler certo, consegue resolver alguma coisa através da leitura, a gente está treinando essa habilidade e fortalecendo. Só que a gente faz isso sem pensar. Então o objetivo da melhor da depressão, como de qualquer quadro em saúde mental, é que você melhore, você incorpore umas habilidades que você faz sem precisar fazer esforço, porque aí você tem energia mental para se concentrar em outras coisas da sua vida.